Bom, eu resolvi testar também num Real Color de 3mm, já passei uns aqui, vocês vão ver que é fácil de trabalhar esse produto, esses aqui tem já plástico, eu tirei o plástico daqui de dentro, mas se o plástico estiver bem colado, eu não gosto de deixar o plástico embaixo, porque pega sujeira e ele sobe, você não tem muita exatidão no corte, é só tomar cuidado aqui, não tiver sujeira, terra aqui, você não vai riscar, usando uma serra já usada, uma serra trapezoidal, e ela não está nova, ela tem um pouquinho de dificuldade para comer, mas vocês vão ver que esse produto é bem fácil de você trabalhar, ó. Quando é um material um pouquinho mais duro, eu faço em duas vezes, porque a serra está um pouquinho cega, ela empurra um pouquinho para cima, lembrando que nessa primeira passada eu não deixo ele muito fino para quebrar, porque senão vai me atrapalhar, como eu já expliquei nas outras, faço os quatro lados, agora eu vou levar a via ao contrário, agora eu tenho que erguer a serra até o limite dela quebrar, e acertar o bico no esquadro no 90 graus certinho, senão não dá certo. Trago para cá ou para lá até ficar perfeito lá a quina. Olha, já começou a trincar, então abaixo um pouquinho mais a serra. E aí Atenção Se inscreva no canal! Perfeição Bom, agora eu vou fazendo uma peça de 10mm do RealColor Vocês vão ver que é um material que dá para... Ela vai estar um pouco de dificuldade como eu falei na peça pequena Porque a serra está um pouco cega É uma serra trapezoidal com bastante dentes Tive que colocar a fita porque eu arranquei o plástico Essa não tem plástico, então eu coloquei a fita de segurança Porque se ela escapar, a fita não deixa ela escapar muito Então... Ah... E aí... 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 Ó... Fica mais fácil Se você fizer um risquinho, fica mais fácil de você olhar Agora nesse último aqui, ó... Ela já pode começar a querer trincar Só regular a serra direitinho Cuidado com isso aqui, ó... Mas pelos que eu andei passando, não dá tranco não E aí, ó... Mesmo com a serra cega, não quebra nada Aí, ó... Aí, ó... Perfeito... E aí, ó... 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 E aí, ó...